Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra e na terra do céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão atendidos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal também. O expediente da Câmara Municipal de Valença, reunião ordinária, número 15 de 2018, do dia 5 de abril de 2018. Vamos fazer a presença dos senhores vereadores. Doutor Saulo, presente. David Barbosa, Fabiane Vasconcelos, presente. Fábio Antônio Pires, presente. Marcelo Moreira, presente. Marcos da Silva Marques, está na casa? Está na casa. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Rafael de Oliveira Tavares. Saulo de Taço, está na casa. Silvio Rogério Furtada, está na casa. Feita a presença dos senhores vereadores, vamos pedir a dispensa da leitura da ata, da sessão ordinária, do dia 3 do 4 de 2018. Aqueles que concordaram com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão, aprovado. Passamos agora, então, para a leitura dos ofícios e correspondência. Boa noite a todos, assistência, aos internautas que nos assistem. Convite da Secretaria de Educação para a palestra com a professora Ana Lúcia Tavares. Bernardo da Silva, representante da FTD Educação. A nova base nacional comum curricular. Data, 12 de abril de 2018, horário 9 horas, local de Torreta da Faça. Ofício número 022, Clube da Feliz Idade, Santo Isabel do Rio Preto, Valença. Aos vereadores da Câmara Municipal de Valença, o Clube da Feliz Idade, registrado no cartório de ofício Livros A12, número 3123, concede a praça a Tobias Lenz e 100 números nessa cidade. Vem respeitosamente pedir uma contribuição para a festa de 15 anos, que será no dia 20 de maio de 2018. Certo que a solicitação será atendida, apresento voto de estima e consideração. Santo Isabel do Rio Preto, 29 de março de 2018. Passamos, então, agora para as respostas, os requerimentos e indicações. Ofício número 62, Decretaria Municipal de Educação. Ofício do DR, Gabinete 083, de 2018, Departamento de Estado e Rodagens. E-mail da Light, Grandes Clientes, Light. As cópias dos ofícios serão encaminhadas aos respectivos vereadores. Passamos, então, para a leitura dos projetos. Projeto de Lei Ordinária, número 039, de 2018. Origem, vereador, professor Rafael. Dispõe sobre alteração do inciso 2 do artigo 11 da Lei 2.993, de 2017, da Outras Providências. A Câmara Municipal de Valença resolve que o inciso 2 do artigo 11 da Lei 2.993, de 2017, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Nas áreas de abrangência de estacionamento rotativo, em cada quadra, será demarcado uma vaga em cada lado da via para veículos automotores conduzidos por. Inciso 2º. Pessoas idosas com idade de 60 anos ou mais, ressalvando o artigo 41 da Lei nº 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso. Justificativa. Nobres edis. Observando o artigo 41 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, constata-se a necessidade de aprimoramento da Lei Municipal de 2.993, de 2017, para que essa, de fato, esteja efetivamente regulamentada como procede à norma de maior eficácia vigorante, estando assim em conformidade e harmonia com o restante do ordenamento jurídico que abrange a matéria. O Estatuto do Idoso prevê e reserva, nos termos da lei local, de 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Dessa forma, apresenta o presente projeto de lei para que seja alterada a sanada e a omissão da Lei nº 2.993, de 2017, estipulando-se, dessa forma, em mínimo legal de vagas para os idosos. Sala das Sessões, 20 de março de 2018. Vereador Professor Rafael. Caminho Projeto, a Comissão de Justiça e Regulação. Passamos agora para a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Saúde Pública, referente ao projeto de lei ordinária nº 033, de 2017. Autor, vereador Fábio Antônio Pires Jorge. Relator, Luiz e Saulo Breves Beiler. Vereadores e membros, Marquinhos da Saúde, professor Rafael. Institui o Serviço de Verificação de Óbito e Esclarecimento Causa Mortes, SVO. Do relatório, trata-se de projeto de lei ordinária oriundo do vereador Fábio Antônio Pires Jorge, na qual Institui o Serviço de Verificação de Óbito e Esclarecimento Causa Mortes, no município de Valença. Em sua justificativa, apresentada a firma que vem tentando a tempo o retorno do IML para o município de Valença. A falta desse serviço traz inúmeros transtornos para os moradores de nossa cidade, tanto na sede quanto nos distritos. A necessidade de deslocamento de um perito de fora atrasa a liberação de corpos, o que causa dor e pesar aos familiares que são obrigados a esperar por horas e até dias para proceder ao funeral de seus entes queridos. É o relatório relatado à matéria o passo a opinar da fundamentação. O devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto do artigo 32 do Regimento Interno, merecendo ser negado o segmento na tramitação da preposição, pelas razões que passa a expor. Ao examinar o presente projeto de lei ordinária, verifica-se que a matéria é de competência exclusivamente dos chefes do Poder Executivo, quanto à iniciativa com fundamento no artigo 49, inciso 3 da Lua. Quanto à análise da constitucionalidade no que tange ao seu aspecto formal, o meio é manifestamente inconstitucional para apresentar vício de iniciativa e competência, não tendo seguido estritamente o rito procedimental, considerando que o nobre edil não possui competência legislativa para ser autoda mencionada a matéria do projeto de lei. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela inconstitucionalidade, com fundamento no artigo 49, inciso 3 da Lua e artigo 136, parágrafo 2º, alínea C, do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Com efeito, a lei em questão contém vício de inconstitucionalidade formal, e material, pois deflagrada por membro do Poder Legislativo e versa sobre gestão administrativa ou municipal, em que pese ao projeto de lei possuir conteúdo meramente autorizativo, não pode o Legislativo, sob argumento de lei autorizativa, dispor sobre matéria compreendida na esfera de atuação privativa reservada ao Poder Executivo, sob pena de violar o princípio constitucional da separação de poderes. Desta forma, cristalina inconstitucionalidade na proposição, com base nos esforços a seguir. Lei Orgânica do Município de Valença, artigo 49, são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que se disponham sobre, inciso 3º, criação, estruturação e atribuição das secretarias dos departamentos equivalentes e órgãos de administração pública, regimento interno. Artigo 136, projeto de lei a proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara e sujeita à sanção do Prefeito. Parágrafo 1º, a iniciativa dos projetos de lei será, inciso 1º, do Prefeito, 2º, do Vereador, 3º, da Comissão da Câmara Municipal. Parágrafo 2º, é da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que, letra C, criem, estruturam e atribuem às secretarias e aos departamentos equivalentes e órgãos de administração pública. Informa ainda que as despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta dos recursos orçamentários do Ministério da Saúde, do Secretário Municipal de Saúde, cabendo ao chefe do Poder Executivo sua recomendação, no que couber a aplicação desta lei. Deixa consignada a relevância da proposta, sendo a mesma louvável e merecedora de elogios. Entretanto, apesar de importante a criação de serviços de verificação de óbito, entende não ser possível em especial pela forma encontrada, ou seja, através do projeto de lei originário da Casa de Leis. Assim, a criação de serviços de verificação de óbito, SDO, oneraria o Poder Executivo, não existindo previsão orçamentária para a instalação de serviço, que, embora digno, esbarra na falta de recurso e previsão legal que possibilita a implementação de leis que pesem os corpos públicos municipais sem constar no orçamento. Há de se considerar a legislação vigente, bem como em meio dos órgãos responsáveis, informando não haver nenhuma previsão para a realização de convênios e instalação de um serviço com características regionais, bem como o elevado número de habitantes para a realização de convênio com a espera federal, sendo no mínimo 250 mil habitantes para recebimento de repasse na nota de R$ 35 mil, conforme dispõe a portaria nº 183 de 2014, artigo 17, inciso 1, em anexo. Outro sim, essa Comissão de Saúde já apresentou indicação ao chefe do Poder Executivo sobre a mesma matéria que ainda está pendente de avaliação. Por derradeiro, apesar de lamentar devido a importância do serviço, recomenda-se pela rejeição da lei na forma que foi apresentada. Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviada a essa comissão permanente de justiça e redação, a presente proposição legislativa encaminhada pelo novo vereador é formalmente e materialmente inconstitucional, vendo obstáculo para a continuidade da tramitação. É oferecer salvo melhor juízo. Voto. Pelo exposto à Comissão de Saúde Pública, na pessoa de seu relator, opina por negar segmento e regular a tramitação do presente projeto de lei ordinária, sugerindo sua desaprovação por essa caso legislativa. Sala das Comissões, 3 de abril de 2018. Vereador, relator, doutor Saulo. Vereadores, membros, Marquinhos da Saúde. Vereador, professor Rafael. Pela ordem, é só deixar registrado que eu não assinei esse parecer por entender, e com todo o respeito ao doutor Saulo e o Marquinhos, já havia dito, como eu faço parte da Comissão de Justiça e dei o parecer favorável à tramitação, serem coerentes na minha parte da andamento. Com todo o respeito. Então, eu peço que conste o voto do relator e do outro, mas não o meu. Com todo o respeito ao vereador doutor Saulo e o vereador Marquinhos da Saúde. O único que seguiu o voto, vereador Marquinhos da Saúde. Qual que é esse? A primeira... Encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação. Primeira discussão para o dia 10 do 4. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Ordinário nº 023, de 2018, vereador professor Rafael. Dispõe-se a obteração da nomenclatura da Rua A, do bairro Santa Maria, para a Rua das Orquídeas e a Outros Providências. Do relatório. Trata-se de Projeto de Lei Ordinário oriundo do vereador Rafael de Oliveira Tavares, nos termos da emenda acima apresentada. O presente tem como objetivo a substituição da identificação legal do mencionado do orador. É o relatório estudado na matéria e a passo opinada a fundamentação. O devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto do artigo 32 do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação após atendidas as recomendações abaixo pelas razões que passa a expor. Ao examinar o presente projeto de lei ordinária, verifica-se que a matéria de natureza legislativa e conta a iniciativa de competência comum, consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna, e inciso 16 do artigo 37 da LOM. Quanto à análise de constitucionalidade, no que tange ao seu aspecto formal, o mesmo é manifestamente constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa, tendo seguido estritamente o rito procedimental, tendo não obedi o competente legislativa para ser autora mencionada a matéria do projeto de lei. Quanto ao seu aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, com fundamento na Lei Federal, nº 6454, de 1977, que trata do tema em questão, bem como o inciso 16 do artigo 37 da LOM, a saber. Nesta esteira, o regimento interno preceitua como atribuições do plenário, conjunto de vereadores, a elaboração de leis municipais, estando entre elas a denominação e a ultratação de logadores públicos. Assim, conforme apresentado acima, não há vício de competência no projeto de lei em questão. Por fim, analisando o projeto de lei ordinário, enviado a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, a presente proposição legislativa encaminhada pelo novo vereador é formalmente, materialmente constitucional, legal e jurídico. Não vê o obstáculo para a continuidade da tramitação nos termos das recomendações apresentadas abaixo. Voto. Pelo exposto, a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa de ser relator, opina pela regulada tramitação do presente projeto de lei ordinária, sugerindo sua aprovação por esta casa legislativa. Sala das Comissões, 3 de abismo de 2018, vereador relator, David Nogueira. Seguindo o voto, vereador Rafael de Oliveira Tavares e vereadora Michelle Cabral. É encaminhar para a Comissão de Obras, Serviço Público e Transporte Coletivo. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária nº 024, de 2018, vereador Fábio Antônio. Determina que as empresas públicas e ou privadas prestadoras de serviço público de fornecimento de água... Determina que as empresas públicas e ou privadas prestadoras de serviço público de fornecimento de água respeita avaliação social feita através de órgãos públicos que avaliem condições de hipossuficiência econômica do titular que irá requerer o benefício. Do relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária, oriundo do vereador Fábio Antônio Pires Jorge, nos termos da emenda acima colecionada. O presente projeto de lei tem como objetivo determinar que as empresas prestadoras de serviços públicos e ou privadas de fornecimento de água respeita avaliação social feita através de órgãos públicos que avaliem condições de hipossuficiência econômica do titular que irá requerer o benefício. Em sua justificativa, afirma que grande parte da população enfrenta dificuldades e por vezes até passa por privações para cumprir seus compromissos, o que acaba levando a inadimplência. A análise e avaliação dessas famílias que se utilizam de serviços sociais hipossuficientes acabaria com estes transtornos e proporcionaria a possibilidade de recuperação do crédito. O devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico nos termos de expor do artigo 32 do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação pelas razões que passa a expor. Ao examinar o presente projeto de lei de Ordinária, verifica-se que a matéria de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência comum desta Casa para legislar sobre assuntos de interesse local consciente de expor do artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna. Quanto à análise da constitucionalidade no que tange ao aspecto formal, o mesmo é manifestamente constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa e competência, tendo seguido estritamente o rito procedimental, tendo o nobre edio, competentes legislativas para ser autora mencionada a matéria do projeto de lei, com fundamento no artigo 135, inciso 1, combinados com o artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2 do Regimento Interno. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, com fundamento no artigo 13, inciso 1 da LOM. Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviado a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, a presente proposição legislativa encaminhada pelo novo vereador é formalmente e materialmente constitucional, legal e jurídico, não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação. É o parecer salvo melhor juízo. Voto pelo exposto à Comissão de Justiça e Redação, na pessoa de seu relator opina pela regular tramitação do presente projeto de lei ordinária, sugerindo sua aprovação por esta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 3 de abril de 2018, vereador relator David Nogueira, acompanhando o voto, professor Rafael e vereadora Michele Cabral. Encaminhar para a Comissão de Obras, Serviço Público e Transportes Coletivos. Aparecida com a Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei ordinária nº 025, de 2018, vereador professor Rafael. Emenda. Dispõe-se sobre a alteração da nomenclatura da Rua B, do bairro Santa Maria, para a Rua das Rosas e das outras providências. Do relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária oriundo do vereador Rafael, de Oliveira Tavares, nos termos da emenda acima apresentada. O presente tem como objetivo a substituição da identificação legal do mencional do Aguadouro. É o relatório estudado a matéria, passa a opinar. Da fundamentação, o devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação após atendidas recomendações abaixo pelas razões que passa a expor. Ao examinar o presente projeto de lei ordinária, verifique-se que é matéria de natureza legislativa e quanto à iniciativa da competência comum, consoante disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Carta Magna, e inciso 16 do artigo 37 da LOM. Quanto à análise da constitucionalidade, no que tange ao seu aspecto formal, o mesmo é manifestamente constitucional, não apresentando nenhum vício-iniciativa, tendo seguido estritamente o rito procedimental, tendo nobre edil competências legislativas para ser autora mencionável à matéria do projeto de lei. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, com o fundamento da Lei Federal nº 6454, de 1977, que trata do tema em questão, bem como o inciso 16 do artigo 37 da LOM a saber. Neste esteiro, o regimento interno preceitua como atribuições do plenário, com os dois vereadores, a elaboração de leis municipais, estando entre elas a denominação e alteração de logadores públicos. Assim, conforme apresentado acima, não há vício de competência no projeto de lei em questão. Por fim, analisando o projeto de lei ordinário enviado à sua Comissão Permanente de Justiça e Redação, a presente proposição legislativa encaminhada pelo novo vereador é formalmente materialmente constitucional, legal e jurídico, não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação nos termos das recomendações apresentadas abaixo. Voto pelo exposto à Comissão de Justiça e Redação, na pessoa de seu relator, opina pela regular tramitação do presente projeto de lei ordinária, sugerindo sua aprovação por esta causa legislativa. Sala das Sessões, 3 de abril de 2018, vereador relator David Nogueira, acompanhando o voto, professor Rafael e vereadora Michele Cabral. Encaminhar para a Comissão de Obras, Serviço Público e Transporte Coletivo. Agradecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária número 026, de 2018, vereador Salsim do Bar. Institui o canal de comunicação gratuito entre o Poder Executivo do município de Valença com a população e das outras providências. Do relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária oriundo do vereador Paulo Celso Alves Pena, nos termos da emenda acima colecionada. O presente projeto de lei tem como objetivo criar um canal de contato gratuito com a Prefeitura e nosso município. Tal setor será responsável por manter um contato com os cidadãos, objetivando entender suas demandas e encaminhá-las aos órgãos responsáveis. Esse canal de contato gratuito se justifica devido à extensão territorial do município, que possui uma enorme área rural e cinco distritos distantes da sede que precisam comunicar, desde situações de emergência, como uma queda de barreira ou uma simples troca de lâmpadas queimadas. Aduzem sua justificativa que sua função é proporcionar meios de instituir uma gestão democrática inclusiva, construindo um canal legítimo de comunicação entre o governo e o cidadão, garantindo a transparência dos atos públicos e o pleno exercício da cidadania. É imprescindível em um contexto democrático em que se valorizam sobre maneiros instrumentos de gestão participativa, controle social e transparência dos serviços públicos. É o relatório estudado a matéria passo a opinar. Da fundamentação, o devido projeto de lei recebeu a devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos de expor do artigo 32 do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação, pelas razões que passa a expor. Ao examinar o presente projeto de lei ordinária, verifica-se que a matéria é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da competência comum dessa Casa para legislar sobre assuntos de interesse local ou consoante no disposto do artigo 30, incisos 1 e 2 da Carta Magna. Quanto à análise da constitucionalidade, no que tranja o seu aspecto formal, o mesmo é manifestamente constitucional, não apresentando nenhum visto de iniciativa e competência, tendo seguido estritamente o ritmo procedimental, tendo o nobre edil, competência legislativa para ser a altura mencionada a matéria do projeto de lei, com fundamento nos artigos 135, inciso 1, combinado com o artigo 136, parágrafo 1, inciso 2 do Regimento Interno. Quanto ao seu aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade com fundamento no artigo 13, inciso 1 da LOM. Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviada a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, a presente proposição legislativa encaminhada pelo novo vereador é formalmente e materialmente constitucional, legal e jurídico, não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação. É o parecer, salvo melhor juízo, voto. Pelo exposto, a Comissão de Justiça e Redação, na pessoa que se relatou, opina pela regular tramitação do presente projeto de lei ordinária, sugerindo sua aprovação para esta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 3 de abril de 2018, vereador relator David Nogueira, acompanhando o voto professor Rafael e vereadora Michele Cabral. Como todos esses projetos de lei do professor Rafael falam o nome de ruas, eu acho que não tem necessidade de ficar lendo um por um. Então, a gente, né, porque tudo é a mesma, pelo que eu estou vendo aqui, são todos a mesma coisa aqui. Então, não vamos, não é o mesmo bairro, não é a mesma rua? Então, não vamos perder esse tempo, vamos, então, encaminho todas elas para a Comissão de Obras, Serviço Público e Transporte Coletivo para a gente não ficar lendo aqui, que tem mais duas aqui para ler, para a gente dar um andamento melhor aqui à nossa sessão. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar nº 004, 2018. Autor, mesa de leitura da Câmara Municipal de Valença, relator do vereador David Nogueira. Altera o anexo 5 da lei complementar nº 194, de 31 de janeiro de 2017. Relatório. Trata-se de projetos de lei complementar, oriundo da mesa de leitura da Câmara Municipal de Valença, apresentada a alteração do anexo 5 da lei complementar nº 194, de 31 de janeiro de 2017, com fundamento no artigo 6º, inciso 2, combinado com o artigo 135, inciso 1, e 138, inciso 2, do Regimento Interno, e lei orgânica municipal, inciso 2, do artigo 50. É o relatório estudado da matéria, passo a opinar, da fundamentação. O devido projeto de lei complementar, recebeu a devida apreciação dessa comissão, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, nos termos dos dispôrs do artigo 32, do Regimento Interno, merecendo sua regular tramitação e aprovação pelas razões que passa a expor. O presente projeto de lei complementar, altera os valores dos vencimentos dos cargos fiscalizador de controle interno, simbologia CCCI, do anexo 5, da lei complementar nº 87, de 14 de junho de 2015, alterado pelo artigo 36-A, da lei complementar nº 194, de 31 de janeiro de 2017, na qual deu nova redação a este anexo 5, passando a vigorar com a seguinte redação. Cargos fiscalizador de controle interno, CCCI, vencimento R$ 2.500, quantidade 1. A alteração mencionada de respeito ao valor do vencimento recebido pelo cargo passando de R$ 1.200,00 para o valor de R$ 2.500,00. O presente pleito tem assento considerado, primeiro, a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017-2018, referente ao contador com o ensino superior, na qual o valor de referência foi de R$ 2.665,09. Segundo, a redução dos cargos e vencimentos no início da legislatura, com a economia significativa para os costos públicos, e terceiro, previsão orçamentária. Ao examinar o presente projeto de lei complementar em tela, verifico-se que a matéria de natureza legislativa e conta a iniciativa de competência privativa da mesa diretora dessa Câmara Municipal, nos termos do artigo 138, 2, do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 2, do artigo 50. Assim, quanto a análise de constitucionalidade no que tange o aspecto formal, o mesmo é manifestamente constitucional, não apresentam nenhum vício de iniciativa, tendo seguido o estritamento o risco procedimental, tendo à mesa diretora da Câmara Municipal competência legislativa, exclusiva para a autoria da mencionada matéria do projeto de lei complementar, ressaltando que o presente foi assinado por maioria dos membros da mesa diretora, dando legitimidade ao projeto apresentado. Quanto ao aspecto material, manifesta também pela constitucionalidade, considerando que o presente projeto de lei apresentado está em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Por fim, analisando o projeto de lei complementar nº 004 de 2018, enviado a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, a presente proposição legislativa, encaminhada pela mesa diretora da Câmara Municipal deste município, informalmente e materialmente constitucional, legal e jurídico, não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação. Voto pelo exposto à Comissão de Justiça e Redação, na pessoa de ser relator, opina pela regular tramitação do presente projeto de resolução, sugerindo sua aprovação sem emendas para esta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 3 de abril de 2018, vereador relator, David Nogueira, acompanhando o voto do professor Rafael e vereadora Michele Cabral. Encaminhar para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Os projetos serão encaminhados para os e-mails dos senhores e das senhoras vereadores. Passamos, então, agora à leitura dos requerimentos. Requerimento nº 068, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Sálio Corrêa. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições, na forma regimental, ouvindo o doutor e soberano plenário, requer de vossa excelência o caminhamento do presente. Requerimento contendo. Moção de pesar. A família da senhora Giovana Carla de Souza Augusto, pelo falecimento ocorrido no dia 28 de março de 2018. Justificativa. Queremos, através dessa moção, externar a voz de mais profundo pesar pelo falecimento da saudosa enfermeira Giovana Carla de Souza Augusto. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades. A enfermeira Giovana teve uma vida ilibada como esposa e mãe de família, além de ter sido uma profissional exemplar que amava o que fazia. Deixou seu exemplo de amor, carinho e respeito por cada paciente que passou por seus cuidados durante o tempo que trabalhou no Hospital Luiz Giuseppe Januzzi, Hospital Escola, e no Hospital da Unimed de Valença. Além de ter marcado o coração dos companheiros de trabalho e amigos que sempre a tiveram como exemplo de mulher guerreira e de batalhadora. Essa casa legislativa presta essa singela homenagem póstuma a essa família que em termos muito apreço, apresentando publicamente sentimentos pesados aos familiares e se solidarizando nessa hora de dor. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Que Deus em sua infinita misericórdia possa dar a saudade Giovana Carla de Souza Augusto o descanso da vida eterna e recompensa a sua bondade e obras realizadas em vida. Sala das Sessões, 3 de abril de 2018, vereadora Michele Cabral. Presidente, pela ordem, eu queria parabenizar a vereadora Michele Cabral pela iniciativa da moção de pesar e se você permitir, Michele, eu gostaria de assinar junto com você falar um minutinho sobre a Giovana. Já foi tão falado em rede social, tanta demonstração de carinho à Giovana. O meu filho Miguel nasceu no plantão da Giovana, era a nossa amiga. Conheço a Giovana desde que ela trabalhou na Cined, como técnica de enfermagem, uma menina educada, querida. E dito por uma amiga em comum que a Giovana, bastava você ficar 30 minutos perto da Giovana para se tornar o melhor amigo dela. E a Giovana era essa dama. Então, parabéns a você, Michele Cabral, que fez essa moção. Se você permitir, eu gostaria de assinar com você. que ela era uma amiga muito querida. Muito obrigado, tá? Coloco em... Pode ir. Pode seguir. Requerimento número 069 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. O vereador Marcos da Silva Marques, Marquinhos da Saúde, requer a vossa excelência, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio do presente requerimento à permissionária CEDAI, na figura do seu representante legal nessa cidade, se digne em formar. Número 1. Nas obras de expansão que estão sendo realizadas no município de Valença, gostaríamos que a CEDAI apresentasse por escrito, de forma detalhada, que tipo de tubulação, incluindo extensão e diâmetro, que atravessará a cidade, compreendendo os bairros da Aparecida, Centro, Barroso, São José dos Palmeiras, Espala 1 e 2, Jardim Valença, Santa Rosa, Carambita, na sua extensão até o bairro Matadouro e demais bairros contemplados com a melhora da rede de distribuição e abastecimento de água potável. Número 2. Qual a previsão de início e término das obras? Número 3. Qual o valor da obra e a origem dos recursos apontadas especialmente às fontes governamentais e programas que contemplam os recursos investidos na ampliação da rede de água da cidade? Justificativa. Considerando a expectativa gerada na população e principalmente informações sem fundamento, inverídicas divulgadas de maneira irresponsável e não oficial. Considerando ainda a vontade da população de ver a obra se realizar e ainda da incerteza de que terão suas residências abastecidas com água de boa qualidade e farta tratada pela SEDAI, faz-se absolutamente urgente maiores crescimentos e informações oficiais dessa empresa aos futuros usuários do serviço de abastecimento e distribuição de água. Considerando ainda a demanda da população local, o sofrimento causado pela falta recorrente do abastecimento regular naquela localidade e conflito de se informar de forma transparente, se fazem necessários os esclarecimentos requisitados. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de Vossa Excelência, desde lá antecipo meus agradecimentos, resolvando meu processo de elevado estima e consideração. Sala das Sessões, 4 de abril de 2018, vereador Marcos da Silva Marca. Não é discutir, vereador? Presidente, pela ordem, eu queria fazer uma colocação aqui de... muito pertinente, Marquinhos, a gente iniciar o acompanhamento dessas obras da SEDAI em Valença, porque elas vão ser... serão obras que vão agredir de forma muito impactante boa parte do centro da cidade e alguns bairros que dão acesso ao centro da cidade. Isso, nesse primeiro momento, ainda não causou um grande transtorno, mas eu já tenho notícias que a gente precisa fiscalizar. Tem uma lei municipal da minha autoria que obriga a SEDAI a devolver o status quo da rua ou do passeio que eles fizeram a intervenção, porque a gente sabe que a SEDAI não tem tradição em manter a ordem depois das obras que eles fazem na cidade. Vou dar um exemplo claro, que é aquele ali perto da rua do Roger Gutz ali. Como é que chama aquela rua ali que vem do cemitério ali? Da Coronel João Rufino ali. Eles fizeram um trabalho ali, quebraram a rua ao Coronel João Rufino todinha ali numa boa parte ali da extensão. Isso, mas tem uma parte da SEDAI ali também de água, salvo engano. E não, até hoje, a rua ficou numa situação horrorosa. Eu lembro de uma parte também que pegou na parte do Benfica todinha, subiu da Benfica no Cambota, foi até lá na Benfica, Biquinho e Cambota. Também ficou durante muito tempo causando um transtorno enorme. Dentro ficou o passeio, o prefeito está fazendo a reconstrução do passeio, que foi danificado pela SEDAI na descida da Boa Vista ali. Ele já fez, o Fernandinho fez uma indicação minha também, reconstruiu o passeio todo ali, a calçada. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, é importante, é um investimento para o melhoramento da distribuição de água? Sim, é, ponto. Só que a gente precisa cobrar da SEDAI o zelo, o zelo, porque a gente já tem uma dificuldade enorme no município de calçamento, de buraco em rua. Então, que a SEDAI também tenha esse cuidado de quando for finalizar as horas, o pessoal de conservatória está vivendo isso lá, para que eles devolvam a calçada e a rua como eles acharam, ainda mais ali naquela rua do Coroados, ali na Aparecida, ali nunca teve problema, ali é bloquete, ali é uma metodologia que a gente sempre preza e fala com o prefeito que ele precisa trazer ali para valer essa aplicação de bloquete, aquele ali do Coroados, ele está ali há quanto tempo e não dá problema, então vamos torcer e vamos fiscalizar, eu vou trazer a minha lei novamente para a discussão para que a SEDAI devolva o estado da rua do jeito que eles encontraram. Presidente, só pela ordem, a gente tem que estar atento aqui, vereador, porque a firma que executa o serviço é a X1, a SEDAI é a terceirizada, então talvez, às vezes a gente está mandando alguns ofícios aqui, talvez esse ofício seja pertinente a X1, mas a SEDAI é responsável, ela é contratada da SEDAI, então mesmo indiretamente ela tem obrigação e responsabilidade para a empresa que ela terceirizou. Eu sei, mas a gente também tinha que oficiar a firma que está fazendo o serviço para ela saber que ela também tem que cumprir aquilo ali. Eu já até passei isso pessoalmente para o CESA no zap dele, falei, a gente vai começar as obras, ele me mostrou a máquina chegando, está empolgado, eu não tenho nada pessoal contra o CESA, acho que é um profissional que segura e carrega um piano nas costas, mas a gente tem que zelar pela manutenção da ordem pública na cidade. Deixa o presidente, deixa eu endossar, Marquinho, parabéns pelo teu requerimento, isso ele endossa... Infelizmente, a plateia não pode se manifestar. Isso endossa... Isso aqui é um regulamento da casa aqui. Presidente, deixa eu continuar, vereador Marquinho, parabéns pelo seu requerimento, ele endossa totalmente o papel do poder legislativo, que é saber o valor da obra e o tempo de serviço, porque o cidadão vai tomar o remédio amargo, mas todo remédio ele tem como objetivo uma melhoria para alguma coisa, então o teu requerimento mostra qual é o nosso papel mesmo, saber o valor da obra, que é dinheiro público, vereador Celso, mais de oito anos aquela tubulação estava lá na passagem parada, importante destacar isso, e o tipo do material também, será que esse material não vai causar nenhum dano depois de ficar tanto tempo exposto? Não estou querendo causar nenhum tipo de tragédia, mas para a gente, para que a gente tenha as respostas corretas, para que de uma vez por todas tenhamos esse assunto da água de qualidade agora, já que vai rasgar a cidade toda, que temos isso, então parabéns, vereador Marquinhos, e se possível for, eu queria ter o retorno do seu requerimento se eles te responderem, até porque, eu entendo, vereador Pedro, que a concessionária que tem que cobrar a empreiteira para dar as respostas, esse é o entendimento que eu tenho, mas se demorar, a gente cobra lá a empreiteira, mas as respostas têm que ser dadas e têm que ser divulgadas, parabéns, vereador Marquinhos. Obrigado, vereador Marquinhos. Esse material que está lá na passagem como o vereador professor Rafael falou, eu acredito que é um, eu já viro, mexo, passo lá, eu vejo esse material lá, acho que é um material de primeira, eu acho que o que a CEDAI poderia fazer com essa dificuldade que o nosso município está tendo de buraco, ela contratar uma turma para ficar tampando esses buracos da cidade de uma vez, entendeu? Ajudar na tampação de buraco, isso que a CEDAI podia fazer, porque ela já vai abrir essas buracadas todas mesmo, depois já vem a prefeitura, então se ela já contratasse uma turma, ela já ia tampando esses buracos, não deixasse muito tempo, porque lá na passagem mesmo, muito bem que a turma da CEDAI e tudo, eu ligo para lá, eles estão sempre a mim atendendo, entendeu? Mas lá na passagem mesmo eles cortaram o asfalto lá, fizeram buraco, e até o dia de hoje não tamparam, eu que vou ter que ir lá tampar o buraco, entendeu? Então a CEDAI, o que a CEDAI poderia fazer? Uma equipe para tampar buraco na nossa cidade, porque a maioria dos buracos que está feita na nossa cidade foi ela que ajudou a fazer. Obrigado. Presidente, bom, eu queria agradecer a participação dos colegas, porque é muito importante, uma Câmara participativa que fiscaliza, que mostra seu papel. Presidente e demais colegas, a minha preocupação foi justamente essa, estudando o contrato da CEDAI que me foi enviado, eu fiz um requerimento que ainda não foi respondido, questionando o que que tem sido feito de descumprimento em relação ao contrato. E eu conversando ontem com a conservatória, uma das coisas que não estava sendo feita, vereador David, é o investimento, ou seja, a rede de distribuição em Valença é prejudicada, porque a maior rede, o maior diâmetro que sai da ETA, ali no alto do Obelisco, ela é 400 milímetros. Ou seja, é uma coisa que, para uma cidade que cresceu como Valença, bairros com uma certa altitude, distância, Valença é muito grande, então tudo isso está sendo levado em conta agora. que já devia ter sido feito há anos atrás, agora que, através da Secretaria do Ambiente, o investimento é da Secretaria do Ambiente, não é recurso da CEDAI, então, assim como o recurso que foi investido em conservatória, é o que vai ser investido em Valença, pensando em melhorar a rede de distribuição. O que acontece? Vai se colocar 500 milímetros, primeiro uma rede paralela de 400 milímetros descendo da ETA. 600 milímetros, que é um tubulão gigante, outra coisa, são tubulões de liga especial, porque ali naquele tubo passa cloro e outros metais, ou seja, são super resistentes à corrosão, um metal especial justamente para isso, muito resistente ao tempo. Então, toda a área com dificuldade, como Chacrinha, Morada do Sol, Alto ali de Chacrinha, Espala 1 e 2, tem sofrimentos constantes com falta de água, São José das Palmeiras, os bairros que não estão contemplados, como Santa Maria, Santa Lúcia, tudo vai ser contemplado, a Rede Nova vai chegar. Então, ontem eu passei a parte da manhã todinha com o gerente da CEDAR em conservatória, porque vai se inaugurar lá na sexta. Então, conversando esses detalhes todos, gente, foi nessa conversa que eu baseei justamente o meu requerimento, para a gente ter, assim como eu fiz o requerimento baseado nos mesmos termos aqui da obra do Hospital Geral, de onde era o recurso, quem ia executar, prazo, ou seja, para a gente ter o nosso papel de fiscalizador empenhado. Então, Rafael, quando chegar, para ter certeza que eu vou te passar essa questão. A CEDAR, eu falei também sobre alguns requerimentos, vereador David, que estão atrasados com a CEDAR. César, você vai me responder todos, porque eu fiz um para a conservatória, assim que a obra começou, eu fiz um perguntando se ia contemplar o loteamento Guaranis, que é um lugar que não tem água lá, é uma água de um, uma pessoa que cede água e cobra a água desses moradores do loteamento Guaranis. Então, o meu requerimento de março do ano passado, perdão, de julho do ano passado, contemplava loteamento Guaranis, todos os condomínios na margem da RJ 137, até Barra do Piraí, a entrada da Rua Maria Ezequiel da Almeida, porque é onde sai, da beira da rodovia, sai lá na frente, perto do Hotel Vilarejo, aquele trecho todo não tem rede de água, todos os condomínios na direção do Hotel Rochedo, tanto o Moradas da Ponte, quanto a parte alta, que é Marrocos, descendo, entrando em direção ao Hotel Acalanto, tem vários pequenos condomínios, tem os maiores, que é o Casa Blanca, Rio dos Índios 1 e 2, eu questionei todos esses pontos para ver se as pessoas iam se interessar pela ligação da CEDAI, se ia ser feita a ligação ali, então ontem eu conversei com o gerente da CEDAI, conversei com a Luciane, que foi a responsável pelo SO, que é o termo que eles usam para o serviço de obras, para fazer as ligações, então vão me responder isso tecnicamente também, para eu poder dizer, responder para todo mundo, ou seja, a CEDAI, ela entendeu que era necessário atender o loteamento Guaranis, está sendo feita uma rede de mais ou menos 1.800 metros de rede de água, esses outros condomínios onde eu falei, eles tiveram, ou seja, porque quando a gente fez o requerimento, eles foram justamente nesses lugares citados para saber, vocês querem água, ou seja, no loteamento Guaranis, que é um local de pessoas mais simples, mais pobres, ou seja, lá todo mundo precisa do ponto de água, e não querem água, vai ser contemplada a CEDAI, nesse campo, eu tenho que realmente agradecer a CEDAI, a sensibilidade que teve o gerente César, e o Sandro, que é o superintendente que esteve nessa casa, vocês conhecem, ou seja, houve sensibilidade. Nos demais condomínios, houve a oferta da SO, mas parece que nem todos entenderam. Aqui, presidente, muito obrigado. Posso terminar? Pois não, pois não. Então, quanto a essa questão, eu coloquei justamente para deixar a gente inteirado desse assunto. Muito obrigado. eu gostaria que os meus pares, os vereadores, cumprissem aqui o regimento aqui, é um minuto só para discussão. A gente não pode ficar prorrogando uma discussão, falando a mesma coisa. Se o senhor quiser discutir, discute nos seus dez minutos aqui, que o senhor fizer uso da tribuna. Entendeu? Senão, o expedite vai ficar muito extenso. Está combinado? Tem razão, vice-presidente. Tem razão. Obrigado. Eu confirmo aqui, realmente, o doutor Saulo tem toda a razão. A gente aqui, a gente aqui, a gente tem um patrão, que o primeiro nosso patrão é o povo e o segundo nosso patrão é o regimento. Então, vamos tentar cumprir o nosso regimento. Coloco em votação os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 070, de 2018. Moção de aplauso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. A Câmara Municipal de Valença, por intermédio do vereador Deide Barbosa Nogueira, nos termos do artigo 147, inciso 1, do regimento interno, manifesta moções de aplauso e congratulações à senhora Lara Jamori de Castro. Justificativa. Nascida em Valença, filha de Paulo Márcio Soares de Castro, em memória, e o Ilico Jamori de Castro, começou sua história vitoriosa no Karate aos 9 anos de idade. Com 12 anos, participou de sua primeira competição, obtendo o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê. A partir daí, não parou mais. Aos 14 anos de idade, foi graduada a faixa preta, graduação máxima. Dentre os vários campeonatos, podemos destacar que a atleta e hoje professora de Karatê conquistou o terceiro lugar no ano de 1997 no Campeonato Mundial de Karatê realizado em São Paulo, tendo participação também nos anos de 1993, Mundial no Japão, e em 1997, Mundial na Itália. Foi campeã carioca, brasileira e sul-americana por sete vezes, entre os anos de 1991 e 1997. Foi atleta por sete anos da Seleção Brasileira de Karatê. Lara Jamori de Castro não encerrou sua trajetória no Karatê com seus títulos. No ano de 1992, iniciou seu trabalho social, com a finalidade de ensinar a arte do Karatê na cidade de Valença. Foi professora sensei no projeto Não Use Drogas, Pratique Karatê. Ministrou aulas no antigo Katama, Orfanato para Meninos no antigo Sandu. Hoje, à frente da associação, Ryuzu Kan 3 de Karatê Dogoyu Rio, Lara Jamori, realiza trabalhos três vezes na semana. Às segundas-feiras, ensina Karatê no pavilhão da Igreja Católica do bairro Carambita. Às quartas-feiras, na sede da Associação dos Moradores do bairro São José dos Palmeiras e às sextas-feiras na quadra de esporte do bairro Dudu Lopes. Atualmente, a Academia de Karatê consta com aproximadamente 40 alunos, entre eles alunos com problemas de autismo, ex-dependente química, etc. As aulas ministradas por Laura Jamori são inteiramente grátis, ressaltando sua preocupação social e usando o Karatê como ferramenta de transformação social. Do teor dessa, desse ciência homenageado. Sala das Sessões, 5 de abril de 2018, vereador David Nogueira. Em discussão, passo a votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos, então, agora a leitura das indicações. Indicação número 145 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correio. A vereadora Michele Cabral, de suas atribuições, na forma regimental, requer a vossa excelência o caminhamento da presente indicação. A ilustrismo secretária municipal de saúde, Soraya Furtado da Graça. Solicitando que envia equipe de vigilância ambiental, programa municipal de combate à dengue, para tampar a caixa d'água da Casa de Saúde Coletivo na rua Silva Jardim, no bairro Laranjeiras. Justificativa. Ilustrismo secretária. Trata-se de uma solicitação dos próprios funcionários que já fizeram tal solicitação ao PMCD. E até o dia de hoje não foram atendidos. É de suma importância de tal situação ser atendida em carácter de urgência, uma vez que se trata de uma possível criadora para a EGG. Além disso, as medidas preventivas devem ser adotadas tanto pelo poder público quanto a população para que possamos evitar epidemias. Desta forma, venho em nome de todos solicitar o exposto acima. Sala das Sessões, 3 de abril de 2018, vereadora Michele Cabral. Indicação nº 146, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Casa Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições, na forma regimental, requer a voz excelente em caminhamento do presente indicação e o ministro secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, Carlos Henrique Barros Machado, solicitando-nos a limpeza e capina na entrada do bairro João Dias, que está com o calçamento todo coberto de mata. Justificativa. Ilustrismo secretário. Atendendo a solicitação dos moradores do bairro, que reclamam da dificuldade para transitar pela calçada, que já é estreita e ainda está tomada pelo mato que se estende do terreno localizado na esquina, que dá acesso aos bairros da Aparecida e Monte Belo, obrigando os moradores a se arriscarem transitando no meio da rua, ficando expostos ao fluxo de veículos. O referido local tem grande fluxo de pessoas e veículos durante todo o dia, inclusive de crianças que passam pelo local em direção à escola da Aparecida, sendo uma situação de risco iminente de acidentes. Desta forma, zelando pela integridade física e segurança dos moradores, solicita em nome de todos o exposto acima. Sala das Sessões, 3 de abril de 2018, vereadora Michele Cabral. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Beiler. O vereador Saulo Correia, infra-subscrito no uso de suas atribuições legais na forma regimental, requer encaminhamento à presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à Secretaria responsável a necessidade de proceder à revitalização da Praça Clóvis Correia e da quadra poliesportiva José Soares dos Reis. Bairro Jardim Valença. Justificativa. A Praça Clóvis Correia no bairro Jardim Valença é bastante frequentada pelas famílias da comunidade, onde as pessoas se encontram para conversar e manter vínculos de entretenimento entre jovens e adultos, razão pela qual pedimos em caráter de urgência que seja a torna da providência por parte do poder público para melhorar aquele espaço tão importante para a comunidade. Tanto a praça quanto a quadra poliesportiva necessitam de serviços gerais de revitalização, sobretudo de um serviço de arbolização e paisagismo para melhorar a visibilidade daquela localidade, tornando o ambiente mais harmonioso e aconchegante, uma vez que as famílias contam com aquela praça e sua quadra em perfeita condição de uso e um ambiente satisfatório para o convívio de seus filhos e familiares. Diante dessa situação é que venho pedir providências para que o poder público municipal veja com bons olhos e solucione o problema, transformando em melhorias visuais e esportivas para a comunidade. Certo que o poder público dá na maior atenção a essa reivindicação, atenciosamente renova meus votos de estima e consideração. Sala das Sessões, 5 de abril de 2018, Vereador Saulo Corrêa. Indicação número 148 de 2018. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Valença, doutor Saulo. O vereador Saulo Corrêa, infra subscrito no uso de suas atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à Secretaria responsável que efetue a limpeza e desentupimento da rede de esgoto localizada na Rua 27 de Novembro em frente aos números 1865 e 1889 no bairro João Dias. Justificativa. Fox em anexo demonstra a situação do esgoto correndo a céu aberto. O esgoto existente na rua acima mencionada exala um cheiro insuportável que se agrava nos dias quentes. Diante de tais fatos a necessidade que se tomem medidas necessárias capazes de resolver o problema que incomoda todos que residem e passam diariamente no local. Foram relatados também aparecimentos de ratos baratas entre outros animais nocivos à saúde dos moradores. Certo que o Poder Público dará maior atenção a esta reivindicação atenciosamente e renova meus votos de estima e consideração. Sala das Sessões 5 de abril de 2018 vereador Saulo Corrêa. Indicação nº 149 de 2018 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Saulo Corrêa. O vereador Pedro Paulo Magalhães Graça no uso de suas atribuições na forma regimental requer a voz excelente do caminhamento da presente indicação solicitando Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Portado da Graça que determine ao setor responsável uma limpeza no cemitério municipal do distrito de Juparaná. Justificativa em visita ao distrito constatamos a necessidade de uma limpeza e manutenção do cemitério municipal do distrito de Juparaná que encontre com muito mato que vem propiciando aparecimento de animais pessoentos colocando em risco a saúde e vida das pessoas que realizam visitas ao local. Desta forma reiterando o protesto de estima e consideração pede espera deferimento. Sala das Sessões 5 de abril de 2018 vereador Pedro Graça. Desculpa. Indicação número 150 está falhando. Vamos lá. Indicação número 150 de 2018 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Saulo Correia o vereador Pedro Graça no uso de suas atribuições na forma regimental requer a voz excelente do seu caminhamento da presente indicação solicitando excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença que analise a possibilidade de conceder aumento ao cargo de subprefeito pelos fatos abaixo de posse. Justificativa. Na última reestruturação realizada em cargos e salários o cargo não foi contemplado com nenhuma alteração. Estando os salários defasados ainda mais se levarmos em conta as responsabilidades e demandas que enfrentam nos distritos. Sendo assim justo que os cargos sofram um reajuste conforme foi concedido às outras funções. Desta forma reiterando o protesto de estima e consideração pede e espera o deferimento. Sala das Sessões 5 de abril de 2018 vereador Pedro Graça. Indicação nº 151 de 2018 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valença vereador Saulo Corrêa. O vereador David Nogueira requer a vossa excelência ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Valença na forma regimental o envio da presente indicação em caráter de urgência para fim de indicar o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Valença Luiz Fernando Portado da Graça que através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos previdencia a manutenção do Parque Infantil da Praça Arco-Íris em frente à Igreja de São José no bairro São José das Palmeiras. Justificativa Os brinquedos deste parque encontram-se em péssimas condições e estão enferrujados e quebrados e oferecendo perigo às crianças que o utilizam. Por este motivo solicito que o Poder Executivo tome as providências necessárias o mais breve possível. Certo de que seremos atendidos em mais este pleito. Reiteramos os nossos protestos de estima e levado a consideração. Sala das Sessões 5 de abril de 2018 Vereador David Nogueira Indicação número 152 de 2018 Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora Vereador Saulo Corria O Vereador Fabio Antônio Pires Jorge no uso de suas atribuições na forma regimental desta Casa Legislativa vem requerer o Excelentíssimo Senhor Presidente desta Igreja Casa o encaminhamento da presente indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Luiz Fernando Portado da Graça Concópio para o Senhor Secretário de Obras solicitando retirada de uma rampa existente na rua Oswaldo Fonseca em frente número 99 no sexto distrito de conservatória Justificativa A referida rampa foi construída em local indevido ferindo inclusive o código de obras do município e tem causado inúmeros transtornos para os que necessitam transitar pelo local Já ocasionou inclusive acidentes com transeúndice e obstrução do trânsito Sala das Sessões 5 de abril de 2018 Vereador Fábio Antônio Pio de Jorge Após a leitura peço aqui a diretoria da casa que possa encaminhar aí aos órgãos competentes passamos então ao uso da tribuna dos senhores e senhoras vereadores primeiro a fazer uso da tribuna vereador Fábio Antônio Marcelo Marquinhos da Saúde Boa noite mesa boa noite vereadores boa noite assistência quem nos acompanha em casa pela internet primeiro assunto de hoje gente eu queria abordar um tema lá de conservatória mais cedo né tive com alguns moradores rodando o distrito rodando e depois foi publicado inclusive em rede social é vereador Silvio até gostaria que o vereador Silvio acho que dê uma saidinha deve estar no gabinete eu queria muito queria muito que o vereador Silvio participasse é do que eu vou falar aqui a gente eu tenho rodado acho que o vereador Silvio o vereador Fabio Antônio também vereadora Fabiane tem rodado muito por conservatória e a gente tem ouvido sempre a vereadora Fabio Antônio poxa a gente precisa melhorar precisa limpar ali ou seja reclamando inclusive você fez a limpeza do bairro Guaranis né você falou aqui na sessão passada então a gente tem recebido reclamações eu quero falar com o Silvio eu quero falar assim para que haja assim um alerta por parte da prefeitura eu falo isso com muita clareza com o intuito de colaborar de deixar as coisas claras rodando lá hoje ali na rodovia do contorno o trecho entre o hotel Rocheiro dando a volta até a Cachoeira é um local de caminhada as pessoas fazem corrida andam de bicicleta fazem caminhada às vezes crianças jovens gente mais idosa ou seja aquele pequeno trecho é puro mato braquiária não está sendo limpo não está sendo roçado coisa que dá para fazer com uma roçadeira duas roçadeiras você faz num dia ou seja e não está sendo feito umas coisas pequenas e hoje isso foi motivo de postagem gente todo mundo postou bateu falou ou seja aí começa a dar exemplo isso que eu gostaria que o vereador Silvio estivesse aqui semana passada falamos da estrada RJ 137 que a prefeitura de barra do Piraí enviou a equipe dela inclusive gente da guarda municipal para dar segurança para os funcionários limpando o trecho sentido barra até Ipiabas então ali em conservatório a gente tem a minha sugestão vou fazer ela por escrito na próxima sessão eu vou falar aqui na tribuna mas vou fazer por escrito mais uma vez a gente precisa fazer vereador Silvio prefeito Luiz Fernando a gente precisa fazer um mutirão um mutirão que dure uma semana que dure dois dias não sei quanto vai ser necessário mas um mutirão de limpeza do distrito de conservatória tem que ser enviado para lá reta escavadeira caminhão uma equipe grande roçadeira funcionários ou seja mas eu não quero isso só em conservatória não eu quero que todos os distritos que estejam precisando sejam contemplados ou seja com esse com essa modalidade com esse mutirão de limpeza o mutirão com todo mundo bairro por bairro limpeza capina retirada do lixo olha o que tem de lixo em conservatório o que tem de mato para ser limpo então aquelas grades da rua que eu já pedi oficialmente para serem trocadas as grades ali do centro da cidade onde é o escoamento da água de chuva todas enferrujadas tem que trocar o acesso que eu também pedi por indicação os acessos para dar acesso aos cadeirantes portadores de necessidades especiais coisas simples de serem feitas tem que mandar patroa lá para poder consertar o trecho ali da depois da estrada da Assembleia de Deus até chegar no corte pedra ou seja caiu um trecho da estrada tem que trocar as manilhas tem que cobrir o buraco com pedra de mão pedra grande ou seja está caindo a estrada passar um patrulhamento porque a chuva fez um estrago lá tem barreira até hoje nós não fomos atendidos então eu quero trazer aqui esses assuntos para mostrar que a gente quer colaborar a gente como agente público fiscalizador a gente é parceiro na administração pública então nos cobram isso diariamente Marcelo David Celcinho Rafael Fabiane Dr. Saulo Saulo acho que todos vereador Silvio também Fabio Antônio todos estão com a gente na hora na rua todos tem muito acesso a gente é muito fácil encontrar a gente porque a gente é só um servidor público não passamos disso então as pessoas querem isso pedem isso e a gente tem que atender em parceria em harmonia com o poder executivo então eu quero deixar isso aqui deixar isso claro conservatória precisa de um mutirão creio que muitos bairros de Valença precisam desses mutirões caminhões equipe roçadeira máquina ou seja para fazer um sabe uma mutirão de limpeza pesada mesmo não é só assim Dudu Lopes passagem lugar de depósito hoje também tive reclamação na passagem continua aquele depósito sujeira aqui no final da Laranjeiras olha todo dia eu passo lá entulho depositado lá todo dia lixo doméstico sofá pedaço de armário ou seja virou um depósito a beirada da calçada ou seja é preciso essa preocupação com a limpeza urbana com o embelezamento do nosso município a gente precisa Valença você precisa se planejar para isso não está havendo essa preocupação de se planejar a melhora da qualidade do cuidado dos bairros dos distritos precisa isso é uma crítica é uma observação construtiva então é importante que a Câmara unida com o Executivo passe a pensar nisso o vereador Silvio chegou então vereador Silvio estou falando aqui sobre a limpeza o mutirão que estou sugerindo para a conservatória e para os bairros a gente tem que passar a adotar isso vereador Silvio então muita reclamação em conservatória muita reclamação nos bairros para a gente tratar isso assim com muita proximidade com o prefeito com capacidade de diálogo para a gente construir isso muita coisa deixando de ser feita indicações importantes por exemplo mutirão ali no Rancho Novo até hoje é do ano passado a limpeza da valeta ou seja o mutirão de limpeza é mato para todo lado hoje tinha um voluntário fazendo a limpeza não sei se vocês viram Marcelo o que você passou o amigo lá roçando ele estava roçando você vai dar uma parte depois vereador vereador a vontade Marcelo obrigado pela parte eu vou só fazer menção ao distrito de Santa Isabel a Riozinho em Santa Isabel possui cinco funcionários duas mulheres para varrição e praticamente três funcionários para a parte braçal aí começou entramos no ano praticamente nós temos temos um servidor concursado para serviços gerais tem eletricista tem bombeiro que estão vamos dizer cumprindo outras tarefas lá no transporte de pacientes mas praticamente nós temos quatro funcionários braçais para o distrito todo é para tirar uma barreira numa estrada é para arrumar um esgoto é para capinar o morro e agora começou a parte de férias da empresa então cada mês teve um mês passado um funcionário de férias esse mês já tem outro o mês que vem vai ter outro e aí fica impossível três funcionários mas eu já conversei com o prefeito o prefeito diz que ia ver a possibilidade conservatório acho que tem até mais funcionários lá são doze Marcelo se não me engano são doze funcionários é em Santa Isabel infelizmente nós temos esses seis aí sendo duas mulheres que só fazem a varrição então realmente fica difícil mas essa ideia é muito boa parabenizo vereador pela iniciativa e eu acho que vai ser de grande valia levar isso para os outros distritos e para os bairros obrigado pela pela parte obrigado vereador Marcelo porque isso a gente fazendo agora no finalzinho da chuva o mato cresce rápido ou seja vai começar a seca ou seja vai permanecer o bairro limpo vai permanecer o distrito limpo creio que não é diferente lá em Parapiúna creio que não é diferente em Juparanã porque eu tenho visto muitas postagens também de reclamação de sujeira de gente na praça gente fazendo ato até ato obsceno na praça entendeu a gente precisa tratar isso com planejamento com mais carinho então vereador Silvio é a minha colaboração entendeu eu tenho eu vou colocar isso no indicação formal mas eu queria falar isso ainda sobre a CEDAI né o vereador Saulo você me perdoe né ali no na defesa acabei a gente acaba se empolgando né você me perdoe eu tenho que usar a tribuna mesmo falando sobre a CEDAI a gente vê que uma coisa que deveria ter sido deveria ter acontecido há cinco cinco anos atrás vai acontecer agora se Deus quiser com recurso da Secretaria de Estado do Ambiente então a gente espera que isso realmente venha trazer um benefício muito muito importante para o povo de Valença é quanto é a colocar a tubulação e a cobrir os buracos eu conversei com o César ontem né eu deixei para falar aqui eles estão tendo essa preocupação a obra começou ali no doutor Figueiredo no alto da parecida virador David com aquela tubulação grande eu tenho passado todo dia por ali tenho até fotografado para ver como é que estava e como é que está eles têm colocado a tubulação já tem uma equipe cobrindo compactando e colocando os bloquetes novamente vou passar agora a noite vou ver como é que ficou mas hoje estava na descida ali da Frios Valença duas máquinas e o pessoal todo já cobrindo enterrando o tubo e cobrindo ou seja isso é que tem que ser feito não tem que deixar para depois porque uma tubulação nova provavelmente não vai vazar quando você remenda tem a questão de você esperar porque quando colocar a pressão de água noturna pode dar problema mas essa tubulação nova é bom que vocês vejam lá se vocês puderem estar ali na doutor Figueiredo no alto vai descer ali pelo coroado então vai mexer naquele calçamento naquele bloquete tem aquele valão que passa ali embaixo do campo tem que ter essa preocupação então é importante que a gente monitore isso eu falei isso com o César ele falou que o César que aqui a cidade estava muito preocupada em cuidar disso vereador Deide porque em conservatória deu muito problema e eu fui lá falar com o César também essa questão dos buracos passando pelo túnel tem uma buraqueira eles consertaram mas a água que mina afundou tudo eu falei César precisa mandar uma equipe para hoje fazendo o teste de água arrebentou em dois pontos próxima oficina do Eduardo na subida do do bairro Morado Sol e lá estou em conservatória Salsinho e outra na descida ali da rua Zuma de Figueiredo próxima Chácara do São João Sabe próxima ponte dois buracos muito grandes então gerou ou seja começa a testar carga de água volume água então isso tudo está sendo testado está sendo observado eu espero que as obras lá da boca do túnel o pior momento é na Santo Antônio vereador Silvio aquele onde amassou ali e no túnel a saída em direção ao vilarejo tem um trecho grande ali muita reclamação sobre isso então a gente tem que eu coloco em prática no papel e a gente tem que colocar isso de diálogo para a gente conseguir que essas coisas sejam implementadas porque a gente está aqui cobram a gente e a gente sugere aqui na tribuna vereador David Martim eu não tenho dúvida vereador Silvio os outros colegas eu não tenho dúvida Marcelo que esses investimentos da CEDAI esse ano são frutos do André Correia dele estar injetando através junto com a Secretaria de Meio Ambiente esse dinheiro mas principalmente da cobrança que a gente tem feito na CEDAI sistematicamente aqui o César já mudou de postura o Sandro já mudou de postura e aí é o que eu falo sempre aqui com relação à Prefeitura também quer calar a boca do vereador cala a boca do vereador mas cala com trabalho porque aqui ninguém que torce para que dê errado não mas como a gente aqui a gente quer que dê certo eu sou o que mais defende a saída da CEDAI mas enquanto eles estiverem aqui que calem a minha boca mas com trabalho eu acho que esse que é o caminho que a gente precisa continuar aí obrigado vereador David então para terminar vereador Saulo abordei um outro tema com o César assim como eu tive ano passado lá na passagem vendo onde é o reservatório que estava todo assoreado que o Salsinho deu a ideia eu tive lá mostrei para o vereador Celso fiz um filme eu e Felipe meu assessor filmamos fotografamos tudo estava completamente fechado e assoreado o volume de água do Rio da Passagem eu liguei para o César isso foi no dia 26 26 de setembro de 2017 olha demorou uns 3 dias a máquina chegou lá eles limparam tudo desassorearam as margens afundaram o leito ou seja você faz ali um reservatório natural engenharia então eu sugeri a mesma coisa para o César ontem no reservatório de conservatório porque o Rio é um Rio Bonito pequeno o trecho ele era grande ou seja assoreou eu estive lá fiz as imagens tem o vídeo ali registrando conversei com o César nesse sentido de colocar a máquina lá desassorear a borda de onde está sendo captada a água afundar o leito ali perto da ponte do Edgar ou Silvio naquela partinha da cima da bomba afundar o leito ou seja no período seco a partir agora de junho vai diminuir o volume de água se você tem ali um reservatório profundo de margem grande você tem água ali então fica a sugestão para melhora de serviço de prestação do serviço da CEDAI vereador muito obrigado obrigado pela tolerância boa noite a todos próxima vereadora vereadora Michele Vieira Cabral vereador Paulo Celso Alves Pena presidente não vou usar nem usar a tribuna não vou falar daqui mesmo vou falar igual está sendo falar não vou falar lá boa noite presidente a mesa vereador e assistência que nos honram bom o problema na cidade toda tem não adianta que é hoje amanhã daqui 10 anos daqui 20 anos a gente vai sempre ver então Barra de Fátima cheio de problema Dudu Lopes cheio de problema Passagem cheia de problema então eu estou tentando fazer uma parceria com o prefeito e ele já está ajudando os moradores do Barra da Passagem porque você vê asfaltou lá ficou ótimo ficou ótimo o bairro está crescendo pode olhar tem sempre uma obra lá as pessoas comprando terreno lá e as coisas estão melhorando é um bairro que mais vai crescer dentro da nossa cidade eu tenho certeza disso então Barra da Passagem o asfalto foi ótimo o Limpa Rio foi o Limpa Rio foi uma obra excelente também tem que agradecer o deputado André Corrê para a nossa cidade você vê que no ano passado quantas vezes a gente reclamando a água aqui água sujeirada cheiro de cróio então acredito que esse Limpa Rio também vai melhorar muita água da nossa cidade então lá no Barra da Passagem como está um bairro cheio de problema igual foi falado aqui pelo vereador Marquinhos sobre aquele lixão ali já conversei com o prefeito uma hora a gente vai tomar um dar um jeito naquilo ali tem que tomar já era para ter dado entendeu mas a verdade é o seguinte se os carroceiros ou quem tem caminhão caminhonete não jogar ali já é de lei e joga na beira da estrada então está jogando ali a prefeitura toda semana está dando uma recolhida está melhorando entendeu o que atrapalha ali é aquele fogo ali que não pode ter o fogo entendeu que eles jogam pneu joga de um a tudo lá jogam terra então eu acho que pô tantas famílias tantas casas querendo terra e aí jogando terra lá sem necessidade entulho lá pô tantos lugares precisando de entulho aí então isso aí é errado poderia jogar os galhos lá e os entulhos separado separado poderia chegar o caminhão lá com a máquina pegar aqueles entulhos e jogar naquela estrada que precisa então então estamos fazendo então estamos dando uma arrumada no Barra da Passagem alguns lugares lá estão os três lugares lá que quando chove o problema é crítico então já estamos quase terminando eu eu morador do bairro lá tem muitos moradores do bairro lá que ajudam entendeu e até meu assessor mesmo ajuda então a gente está fazendo um serviço lá de melhoria e a prefeitura está ajudando a gente a gente não pode reclamar então lá está cheio de problema e a prefeitura ajudando a gente a gente vai acabar com um pouco daqueles problemas e lá no Dudu Lopes como todo mundo sabe sempre reclamando na parte alta do bairro não tem varredor então Silvio vou falar para você igual todo mundo está vendo aí que a prefeitura está o que? ela está melhorando os passeios então o que poderia fazer lá na parte alta do Dudu Lopes já que não é hoje não não é nesse governo não a coisa mais lá é impossível se colocar um varredor lá na parte alta do Dudu Lopes então o que poderia fazer melhorar aqueles melhorar os passeios da parte alta do Dudu Lopes as canaletas lá melhorar então aí o bairro ia ficar mais limpo então terminando algumas partes lá que a gente tem que fazer lá no bairro da passagem eu estou olhando o Dudu Lopes ali tem um problema também daquela enchente dali do barro de Fátima ali que desde quando eu entrei para essa câmara eu luto para acabar também já chegamos teve uma época que a gente colocou um martelete ali para baixo da marmoaria do Manico ali para quebrar aquelas pedras eu acredito se a gente quebrar aquelas pedras ali tem lugar ali que dá água mais de um metro de altura então eu acredito que se a gente conseguir quebrar aquelas pedras da marmoaria para baixo ali eu acredito que vai melhorar muito aquela parte baixa do barro de Fátima ali a parte baixa ali onde não é do asfalto porque ali o barro de Fátima o barro de Fátima parece que é dividido em duas partes a parte melhorada e a parte de baixo é péssima sempre recramei vou reclamar de novo da ponte ali deu uma melhorada tampou os buracos mas aquela rua eu esqueci do Val Cúzio esqueci o nome da rua ali na rua do centro ali na rua da marmoaria na rua do antigo barro de Sochi eu nunca vi uma rua para ter tanto buraco igual aquela parece aquela vou mudar o nome dela eu vou mudar o nome daquela rua vou colocar rua dos buracos porque aquela rua é demais e aqueles quebra-mola também que foram feitos também época de associação de moradores candidatos a vereadores querendo aparecer aqueles quebra-mola da lei do barro de Fátima é uma vergonha ou tem que melhorar eles ou tem que tirar eles então então eu acho que tem tem umas coisas que eu tenho certeza que nesse governo que o Fernandinho está atendendo não só a mim está atendendo a maioria dos vereadores eu estou dos vereadores faz uma coisa eu sei que não tem como fazer tudo mas ele me atendendo ajudando eu a fazer lá e ajudando os moradores a gente faz também a gente pega firme também e resolve eu acredito que não só eu como outros vereadores também e a gente podendo ajudar a fazer as coisas vão melhorar não é para a gente não é para todos é igual hoje eu estou fazendo esse projeto esse projeto entrou já está vai para a segunda discussão primeira discussão segunda desse projeto que eu fiz dessa vez lâmpada na nossa cidade hoje em dia melhorou mas eu conversei até com o próprio Fernandinho lá na passagem lá na passagem já trocou lâmpada lá umas três vezes no mesmo lugar a lâmpada está queimando uma facilidade eu não sei qual é o problema eu já conversei com ele e ele também não sei se é raio não sei qual é o problema aí daqui a pouco os moradores vão dizer pô seu assim a lâmpada está queimada mas aí eu falo com eles tudo bem está queimada mas vieram aqui a última vez que eles foram lá que eu conversei com o Flávio Fernandinho trocou mais de vinte lâmpadas e você vai lá que já tem lâmpada queimada de novo mas eu não sei parece que a lâmpada eu já falei essa lâmpada para mim até que me prova o contrário acho que essa lâmpada é descartável coloca ela daqui a pouco ela não está funcionando ela está queimada então ele também está tentando melhorar essas lâmpadas eu acredito também se ele colocar as lâmpadas melhor na nossa cidade não vai dar tanto eu já não vejo tanta reclamação igual no governo passado de lâmpada antigamente lá na passagem já teve época lá de trocar quarenta lâmpadas e era direta agora não agora você vai lá você vai daqui para lá tem iluminação graças ao nosso prefeito também já tem iluminação da mina é uma coisa desde quando eu entrei aqui eu lutei também foi a iluminação da mina aqui até lá na ponte conversei com o Fernandinho e ele fez hoje ficou excelente o asfalto iluminação limpa rio tenho que agradecer o prefeito temos que agradecer o nosso deputado estadual eu tenho certeza que eles ainda vão fazer muitas coisas boas para a nossa cidade esse ano ano que vem o tempo que a gente estiver aí obrigado boa noite a todos próximo vereador a fazer uso da tribuna vereador Pedro Paulo Magalhães Graça vereador Rafael de Oliveira Tavares vereador Saulo de Tarso vereador Silvio Rogério Furtado boa noite a todos boa noite meus companheiros vereadores todos nos assistem pela internet aproveitando o gancho vereador Celsinho a gente sabe que a situação em termos de ruas na nossa cidade é mais de uma das nossas preocupações para a operação Tava Buraco então Celsinho eu acho que tem uma rua que é a Rumba Zilma Soares lá na na Varginha que aquela rua é realmente a rua que mais tinha buraco na nossa cidade são 700 metros de asfalto era onde tem mais tem mais tampa buraco do que o próprio asfalto mas eu queria aproveitar o gancho e agradecer muito a equipe do Paulinho Manduca que fez um trabalho lá de remediação a gente sabe que como é complicado a massa asfáltica já foi tema vou falar aqui hoje em relação ao DR para nós adquirirmos essa essa base que é o material mais adequado principalmente onde já existe o asfalto então nós fizemos um trabalho na Varginha de uma operação porque realmente a situação lá era muito calamitosa e também agradecer o Padeiro um parceiro nosso lá da Varginha que é o que é o presidente da associação e também é o é a pessoa que cuida do bairro não só da Varginha como a creche da Varginha como a creche de Chacrinha e também lá o CIEP de Chacrinha então o Padeiro está administrando tomando conta de toda essa parte de limpeza está meio sobrecarregado mas a gente sabe que a situação para se contratar homens é complicado eu digo sempre isso porque é uma questão que a gente vem discutindo inclusive discutir com uma conversa com o deputado André Correia em relação não só de Valença em relação a esses municípios de maior grandeza que existe no país que é uma desproporcionalidade em relação a lei de responsabilidade então às vezes o município tem até o recurso para se contratar mais 30 homens mas ele não tem condições pela lei de responsabilidade no índice de contrato de pessoal ela ultrapassa então a gente teria que estudar uma forma e eu acho que é uma matéria não lógico que não é uma matéria nem do município e nem de âmbito estadual é uma matéria de âmbito federal para que esse município de um limite um exemplo nosso tem 1.370 mil metros quadrados de limite de município dessa grandeza ter um índice maior em relação a lei de responsabilidade para que possamos colocar ainda mais o Valença que tem 1.300 quilômetros de estrada rural colocar um conserva a cada 6 quilômetros então se nós ir um varredor em cada bairro então o município não consegue colocar um varredor em cada bairro por causa da lei de responsabilidade fiscal às vezes até tem a intenção de se contratar mas bate no limite de contratação então é um entrave é um dos entrave de uma administração municipal então a gente eu acho que tem que se lutar por isso porque você vê Campos é o maior município mas Campos tem tem 200 200 quilômetros de estrada de estrada de avicinal sem asfalto e Valença tem 1.300 quilômetros de estrada de avicinal você vê o gasto e a conserva que tem para poder dar conta dessa imensidão queria também comunicar nossos pares vereador Marquinho todos que acompanharam na última sessão nós tivemos no Rio na terça-feira tivemos com o doutor Ângelo ele se prontificou não ele vai fazer o recapeamento da estrada da 143 que é a estrada que liga Barão de Paranã por causa da festa do dia 21 realmente a estrada está numa situação perigosa ele vai fazer na partida semana que vem ele vai entrar com o recapeamento vai trazer uma equipe lá da região dos lagos vereador Marquinho porque ele não tem ele não tem um homem doutor Alexandre não tem um homem aqui na região de Barra do Piraí está esperando licitação está esperando aquela então ele vai trazer uma equipe lá da região dos lagos e vai pegar ele mesmo a gente se prontificou ajudar no transporte para a usina de Caxias que lá ainda tem massa asfáltica ele falou que vai trazer a equipe completa inclusive com caminhão para fazer aquela parte de recapeamento de Paraná que é uma das indicações nossas como eu fui e tive no Rio de Janeiro para conversar com o nosso presidente nosso vice-governador Francisco Dornelis nós aproveitamos e o deputado André Correia fez essa agenda para a gente meio dia lá com o doutor Alexandre então ele pois não se me permite quando você fala recapeamento vai ser de ponta a ponta aqui saindo da da 145 indo até Juparanã não é 145 saindo saindo ali da rotatória da 145 ou seja no início dela até chegar em Juparanã vai ser totalmente recapeada ou vai só fazer os trechos com buraco doutor Alexandre vai fazer esse trabalho em relação àquele serviço que ele faz de escória de base de escória limpar colocar a base de escória para poder vir a massa asfáltica em cima que ele falou que logicamente que é um trabalho que tem uma durabilidade maior sem dúvida possibilidade de fazer aquele trecho ali de conservatório daquele possibilidade da gente aproveitar e fazer isso porque lá tem pequenos trechos não está igual o de Paraná então era uma possibilidade de a gente fazer inclusive a ponte de Santa Isabel que o Marcelo solicitou também antes que o DR tenha essa porque lá em Santa Isabel é um pequeno trecho em conservatório quatro trechos maiores obrigado levantamos essa tese também para eles a reivindicação e ele nos disse ele nos disse doutor Anjos o seguinte que por causa inclusive né Marcelo da corrida que vai ser realizada em agosto ele nos disse que o ano passado ele ganhou a massa asfáltica para fazer aquela operação tapa-buraco que foi feita pela mão de obra nossa de um empreiteiro do Rio de Janeiro que ele inclusive ele corre nessa corrida internacional então ele já vai entrar em contato com esse empreiteiro para ceder a massa asfáltica para fazer a operação taburaco que também não é muito principalmente na ligação lá de Santa Isabel que também foi levantado Marcelo em relação aquela erosão o doutor Alexandre já esteve lá não sei se você acompanhou o serviço você foi junto com ele com o Fernandinho com o Pedro que é uma erosão grande na chegada de Santa Isabel e também o Fernandinho impediu a questão de Chacrinha do último alagamento que o Ronil estava até presente que é dentro da RJ chegando ali naquela locação de veículo teve ali um problema sério em relação à invasão de água ele conseguiu vera do solo junto com o DR 60 manilhas naquele depósito de Quirino ele vai liberar eles tem uma uma coisa nesses depósitos né rapaz as manilhas estão verdes de lodo mas eles não liberam não deixa de ter razão né às vezes acontece uma catástrofe conforme aconteceu ali na na estrada de Prama para Piscão de Mauá então realmente eles não deixam de ter razão mas vai ceder para a gente 60 manilhas de 80 para fazer aquele serviço e tivemos também logicamente que foi um encontro político nosso vice-governador Francisco Dornel de 85 anos de idade a gente vê logicamente né tem lá suas deficiências mas tem uma cabeça imensa e eles não garantiu porque coincidentemente nós fomos lá para tratar de assuntos políticos né em relação a porque termina agora né Saulo sábado a fecha a janela de político fecha a janela de partido é secretário que vem para ser candidato inclusive o nosso deputado não pode nem comparecer com a gente lá no DR porque ele está inteiramente integrado a isso porque ele né ele cuida do DEM em todo o estado então a gente imagina inclusive um dos motivos do cancelamento das das inaugurações que também se encerra o período no sábado então ele passou para a gente essa dificuldade de estar presente mas o doutor Ângelo já acatou as nossas reivindicações e vai nos atender e também junto com o nosso vice-governador em relação a um recolhimento da nossa patrulha agrícola né está nos atendendo Chico uma patrol uma reta um caminhão um trator ele fomos oficiados que teríamos que devolver essa patrol eu acho que uma uma questão ali política também né em relação ao deputado que cuida dessa parte da EMATER mas que também o nosso vice-governador e o André Correia já entrou no circuito e essa patrulha agrícola não vai voltar para o estado porque agora que começa o período né abril nosso período da do patrulhamento das nossas estradas também logicamente o vereador David vai vai falar gostaria de convidar a todos né aqui nos está ouvindo agora e a todos todos os presidentes todos os vereadores receberam o convite para a inauguração da nossa UBS lá no SPALA 2 em vereador David Luiz Davi Ribeiro Moraes Ferreira é um nome é indicado pelo vereador David para a gente poder é dar sequência nessa nessas nessas obras eu acho que um que um governo que a mentalidade é diferencia é dar sequência naquilo que vem sendo feita é do governo passado então tem a UBS do SPALA que já vai ser entregue no dia de amanhã temos a UBS lá no Alto da Varginha temos a UBS ali no São Zé das Palmeiras perto do do SPALA e também essa já é do nosso governo que eu já até disse nessa tribuna que a UBS lá de Barão de Paraná já fomos agraciados vereador Rafael né do Ministério da Saúde já temos o local para a construção que lá sim Ju Paraná merece uma UBS do porte dessa do SPALA do porte lá de conservatória para atender aquela comunidade no mais muito obrigado e boa noite a todos presidente Saulo não só eu não não vou usar a tribuna hoje mas como eu estava numa questão interna eu não poderia deixar de mensurar hoje a grande tristeza hoje para nós que somos agentes públicos de ver um ex-presidente preso eu acho que hoje não é para quem não sabe o Sérgio Moro acabou de expedir o mandato de prisão contra o ex-presidente Lula eu acho que isso não é momento de felicidade para ninguém então eu quero que conche ata a minha tristeza de saber que a gente vai ter um ex-presidente preso um país dividido um supremo politizado e uma eleição bem próximo de chegar independente de corrente política de A ou B mas eu ficaria muito incomodado se no dia de hoje eu não deixasse falar isso digo que eu sou triste e eu acho que quando a gente chega no fundo do poço é o momento de nós agentes públicos repensarmos a política pública e ver que o crime não compensa independente de cada um achar se foi crime se não foi mas a gente tem as maiores lideranças do Estado presas nós temos um ex-presidente sendo preso um ex-presidente da Câmara preso então que fique consignado o crime não compensa obrigado presidente obrigado professor Rafael Tavares próximo a fazer uso da tribuna doutor Saulo vereador David Nogueira amigo David Nogueira a hora da virada boa noite boa noite boa noite mesa senhores vereadores senhoras vereadoras servidores da casa que nos assistem aqui para que essa sessão possa correr da melhor forma possível assembleia presente aqui hoje os internautas que sempre prestigiam a audiência da Câmara Municipal de Valença fazendo com que o nosso trabalho possa ser amplamente divulgado bom vou iniciar falando sobre os meus dois expedientes de hoje fiz um requerimento uma indicação a indicação que fiz foi para a reforma do parquinho que tem ali em frente o bar do bacana na pracinha dos palaum prefeito atendendo um pedido meu para a festa de São José deu uma uma reforma na praça ficou a praça ficou muito boa cortou a grama botou luz limpou agora a gente está com o parquinho lá pendente eu vou buscar algumas parcerias para que a gente possa facilitar o trabalho e o prefeito tem me atendido nesse sentido hoje a gente já conseguiu completar algumas peças também do carramanchão lá do São José Palmeiras uma reforma que a gente tem feito devagarzinho lá da capelinha de São José eu tenho certeza que as coisas vão acontecendo nesse ritmo que é o ritmo que tem dado para ser feito então ficou um pedido que a gente sempre é pedido aqui pela população então vai o pedido também lá para a prefeitura e assim que a gente conseguir desentravar e destravar essa essa ignição a gente vai fazer com que a reforma do parquinho saia também depois fiz um requerimento de moção de aplausos não sei se os colegas tiveram oportunidade de escutar para a Lara a Lara que é uma karateka da cidade uma atleta é também dentista formada aqui filha da doutora Jo pessoal deve se recordar muito que a mãe dela foi uma médica obstetra muito boa aqui na cidade tem uma história um legado de trabalho no município aqui a doutora Jo a Lara é filha dela sempre teve envolvimento com o karatê a Lara tem um histórico de campeã é uma menina super dedicada ao esporte e é super justa essa moção de aplauso não só pelo histórico dela mas pelo que ela ainda insiste em fazer a academia da Lara ela dá aula de karatê de forma gratuita lá na associação de moradores do bairro São José dos Palmeiras um trabalho que já vem sendo lá no São José dos Palmeiras é desenvolvido há mais de 20 anos um trabalho que hoje atende mais de 40 alunos ela também dá aula lá no Dudu Lopes junto com o meu amigo Cleiton que estudou comigo no instituto também é aluno dela é atleta do karatê ela dá aula também lá no no Cambota salvo engano que eu vi aqui é assim é de forma gratuita e a gente precisa prestigiar quem ainda se dedica ao serviço voluntário lá no Carambita no Cambota não no Carambita a gente precisa se prestigiar sempre quem se dedica de dar o seu tempo para melhorar para melhorar a vida dos outros de forma voluntária então a Lara tem todo o meu respeito a associação Rizucan eu não sei se eu estou pronunciando dessa forma mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível Rizucan 3 tem todo o meu apoio pode contar comigo para o que quiser para o que der e vier para que a gente possa fomentar o trabalho e desenvolver o karatê em nossa cidade a academia da Lara e todos os atletas vão ser a única será a única academia do Brasil que vai levar que vai levar atleta para um torneio internacional de karatê que vai ter em junho que será realizado no Paraguai vai ser a única academia do Brasil a levar atletas para lá então vai estar representando Valença e vai estar representando o Brasil o estado do Rio de Janeiro num torneio que vai pegar todo o Mercosul e aí essa moção de aplausos é super merecida parabéns a Lara parabéns a todos os atletas do Karatê Gojuryu da Rizucan 3 pelo trabalho desenvolvido também queria convidar já aqui todo mundo tem colocado na minha rede social quem acompanha meu trabalho sabe no sábado às 13h30 nós vamos estar promovendo uma ação social junto com a Fundação Leão XIII e com a Igreja Batista lá na sede da Igreja Batista com o Apóstolo Júnior onde eu consegui junto com o Igor Viana que é vice-presidente da Fundação Leão XIII 50 isenções para a segunda via de certidão de nascimento certidão de óbito para identidade para CPF e também para casamento a gente sabe a dificuldade que tem e o valor que é uma taxa dessa de casamento em Valença hoje fica em torno de mais de mil reais uma segunda via de certidão de nascimento de casamento de óbito mais de 150 reais eu consegui lá na Fundação Leão XIII 50 isenções que nós vamos distribuir de forma gratuita lá em parceria com o Apóstolo Júnior e também com o pessoal da Fundação Leão XIII então está todo mundo convidado quem acompanha a nossa rede social serão apenas 50 isenções que vão ser distribuídos senhas por ordem de chegada sábado 13h30 vamos reforçar a divulgação para que a gente tenha essa demanda e a Fundação Leão XIII vai estar lá representada e aí a gente criando a demanda eles falaram que vão voltar com mais isenções aí e para a gente poder aumentar o atendimento dessa ação lá na primeira igreja batista ali na Santa Cruz ali está certo? E por fim queria falar da minha satisfação estava no celular aqui agora com a Soraia graças à nossa secretária de saúde pela inauguração amanhã da UBS que vai levar a homenagem do nome do Luiz Davi que a gente sabe que dentro de uma tragédia dessa nunca tem nenhum ponto positivo mas a homenagem vem tentar preservar a memória do Luiz Davi que o Luiz Davi seja um anjo de luz para a comunidade ali do Espala 2 Matadouro parte baixa ali do Carambita até lá no frigorífico Espala 1 em São José está linda a UBS eu recebi as fotos aqui no meu zap ele a Soraya me mandou trabalho caprichado eles estão de parabéns eu fico muito entusiasmado porque eu estou aqui esperando a UBS as unidades da Bikind São 10 Palmeiras e ver que o trabalho está sendo desenvolvido mostra que a gente briga a gente corre atrás e foi o que eu falei com o Marquim a mudança de postura da CEDAI vem também de uma mudança de postura de governo mas também mostra que o trabalho do vereador na cobrança na fiscalização no controle externo que é uma ordem constitucional da CEA então fico feliz parabéns Soraya parabéns a toda a equipe parabéns ao Fernandinho Graça eu sei como foi dito aqui pelo Silvio a professora respira serviço público ela veste a camisa então eu fico muito feliz de poder estar parabenizando a equipe da Secretaria de Saúde que já critiquei tanto aqui falo sempre isso aqui que quer calar a boca do vereador cala com o trabalho porque aí a gente vem aqui com a satisfação com o coração cheio de esperança para que as coisas deem certo porque indiretamente o meu trabalho também dá certo quanto o trabalho do executivo dá certo então parabéns a todos amanhã 10 horas da manhã lá no Espala 2 todos os vereadores a gente fica estou transmitindo as palavras do prefeito da Soraya a equipe da prefeitura fica muito feliz se os vereadores puderem estar lá para prestigiar esse momento de mais uma realização do governo Fernandinho Graça e toda a equipe então parabéns a todos aí amanhã estaremos lá para prestigiar um forte abraço essa é a hora da virada aí mais uma vez podendo contribuir um pouco o desenvolvimento da nossa cidade obrigado obrigado vereador David Nogueira parabéns aí pelo empenho pelo trabalho que vossa excelência vem fazendo junto dessa casa aqui agora vereadora Fabiane Vasconcelos bom meu boa noite a todos assistência aos internautas que nos assistem na verdade poderia até ter interpelado o vereador Rafael mas eu deixei para estar falando aqui na tribuna com relação a sua declaração acredito também nós como os legisladores apesar de estar lá em Brasília eu acho que tudo afeta cada cidadão cada cidadão nesse país né em todos os estados então eu também quero deixar bem claro que na verdade é um dia triste mas nós sabemos que desde 2016 algumas decisões vem sendo tomadas e quem está sendo aí os pacientes e os réus né que estão sendo na verdade processados estão aí podendo ser presos em segunda instância quando são realmente já o crime já determinado aquela fase toda de de propositura de provas e tal na segunda instância tem aí alguns entendimentos que a prisão caberia em segunda instância é claro que a gente sabe que muitos estudiosos do direito vai abrir uma brecha tremenda para várias aí colocações e discussões com relação a essa medida tomada do STF mas mas eu tipo assim nós como né representante do povo a gente tem que tomar um posicionamento e eu aqui claro que parabenizo a casa toda mesmo sendo uma votação 6 a 5 eu primeiramente e muito grandemente a minha admiração pela ministra Carmen Lúcia só aumentou até porque uma mulher como eu e o seu voto de Minerva decidiu que ele realmente o habeas corpus dele não seria aceito então eu tenho que deixar registrado eu sei que muitos né nesse momento se sentem justiçados o país pede isso os estudiosos do direito eu fiz direito né entram com vários entendimentos que seria ilegal seria ilegal esse habeas corpus porque na constituição existe que ninguém poderia ser preso até trânsito em julgado da sentença o que que seria isso tem que levar esse processo adiante até que caiba-se todos os recursos para ele se defender né eles e os outros semelhantes que vão ser presos com ele mas na verdade essa atitude da STF para mim é moral o país está pedindo isso e na verdade corrupção leva a isso leva a prisão e tem que ser levada a isso é o meu entendimento com relação a isso e o meu posicionamento né claro que o professor Rafael também acho que pensa dessa forma né se posicionou triste claro porque é um presidente mas na verdade é o Brasil respondendo a corrupção eu acho que está mais que justo é por aí mesmo corrupção não leva ninguém a nada só leva muitas das vezes pessoas mortas nas ruas dos hospitais as crianças sem saúde sem educação e é isso aí as nossas ruas esburacadas porque na verdade Valença né sendo um município com menos de 100 mil habitantes sempre vai resvalar para todos todos os municípios desse Brasil de uma ponta a outra já entrando nesse assunto o que que vem assim o que eu na verdade eu tenho meu posicionamento também estive com o Fernandinho e Valença realmente né eu vou falar de Valença porque é aqui que a gente tem que responder acredito que todos os municípios estão sofrendo com isso mas a gente está aqui tendo que se posicionar com relação a limpeza urbana eu acho que grandes né garantias fundamentais como educação e saúde que a gente sabe que é carro-chefe de qualquer administração qualquer administração pública tem tem que ter na sua mente como seu carro-chefe saúde e educação não tem jeito educação sem educação não se leva a lugar nenhum se leva sim a construção de presídios na minha opinião é isso então todas as pessoas tem que ter oportunidades iguais e a saúde o município chora né sofre quando não tem saúde nessas filas infindáveis municípios aí fora a gente sabe que as pessoas não tem atendimento não vai muito longe eu participo às vezes muitas das vezes diariamente das pessoas os moradores de Nova Iguaçu é assim uma uma vergonha tremenda né as pessoas morrem mesmo você chega numa fila de atendimento tem aqui um do lado praticamente morrendo do seu lado então o nosso município tá aí encaminhando eu acredito que com muita sensibilidade aí destreza nossa secretária de saúde tá tentando levar a saúde já parabenizo ela amanhã pela essa grande inauguração dessa unidade de saúde que vai ser né nos pala 1 e o que é o meu entendimento é isso inclusive presidente queria que deixasse registrado nessa casa acredito né que durante esse estudo todo que nós teremos nessa legislatura nesse ano agora de 2018 nós teremos economias também nessa casa e eu acredito que não vai ter jeito eu acho que vai ter que ser empregada a gente na verdade até né em ideias que a gente já vinha trocando em calçadas mas eu acredito que Fernandinho não vai conseguir contratar homens pra esses mutirões nós sabemos que a Riozinho tem um número muito pequeno de pessoas e Valença tá clamando por essa limpeza conservatória tá clamando por essa limpeza é assim uma 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 falta de cuidado tremendo e a gente sabe que com as chuvas não tem jeito mato cresce né quando a gente quer que o mato cresce que é na seca ele não cresce aí agora nessas chuvas que estão assim desde dezembro acontecendo muita chuva muita quantidade de água esse mato vem crescendo de uma maneira muito desordenada então não tem como fazer se não for através de contratação através de gente através de pessoas através de trabalho gente colocada na rua então a gente que pensava aí num possível calçamento de ruas eu acredito que vai ter que ser mesmo na capina eu acredito que a câmara vai ter que passar uma quantia para contratações de pessoas né imediatamente eu acredito que não seja uma economia num montante como nós fizemos na saúde um milhão e trezentos e vinte e quatro mil reais ao final do ano até porque isso está agora gritando urgentemente por isso não sei como é que seria esse estudo não sei que seria quinze homens claro que no final do ano a gente vai ter esse balancete mostrando para o povo exatamente como a casa aqui legislativa se posicionou com relação a isso não tem como né já que a gente vem fazendo esse trabalho aí de união consecutiva eu acho que tem que tem que se tomar uma atitude urgente tá bom boa noite a todos obrigado vereadora Fabiane Vasconcelos então no mais hoje não teremos a ordem do dia desejo a todos uma boa noite e se Deus quiser um bom final de semana a todos também tchau e aí E aí